Em um mundo onde o caos reina, a paz é algo que só se pode sonhar com ela. Raios, trovões e pedregulhos caem do céu como chuva. Ou melhor, não deixa de ser uma chuva. Pois bem, as mães são separadas de seus filhos e os sobreviventes se esforçam para escapar da destruição. Em um penhasco, fica um homem com uma capa azul. Ele fica sorrindo por toda a destruição que causou. A única a enfrentá-lo é uma mulher de cabelos vermelhos. Ela está exausta, mas está determinada a derrotá-lo. Essa não é a primeira vez que os dois se enfrentam. A garota que se chama Bliss. Ela passou toda a sua vida lutando contra ele e seus aliados, mas sempre sendo derrotada. Seus oponentes são impulsionados apenas pela diversão da destruição, sempre brincando com as vidas dos mortais. Não importa o que ela faça, ela sempre perde, até que um dia o ciclo é quebrado. Ela acorda em uma rua fria deitada em um cesto. Logo um de seus inimigos aparece novamente. Birran Wolf é um homem cujo rosto ela nunca poderá esquecer, mas parece que ele esqueceu o dela. Bliss se transformou em um bebê e acabou na porta do seu maior inimigo. Ela estava usando seus poderes para voltar no tempo, regredindo lentamente através das eras para ter mais chances de salvar o mundo. A cada salto, ela fica um pouco mais jovem, mas dessa vez, ela deu um salto maior e acabou como um bebê nas mãos de seu rival. Birran a leva para dentro da mansão imediatamente. Parece que ele nem sempre foi vilão, afinal, teve coragem suficiente para trazer um bebê recém-nascido das ruas, na verdade. Ele parece inocente e animado para mostrar ao Mordomunique sua nova descoberta. Ele quer levar o bebê ao seu senhor, Birran Wolf é um dos cinco subordinados leais. Ele é conhecido como a Espada do Mar Negro, o mestre que Bliss vem tentando alcançar todos esses anos. É irônico que ele agora queira levá-la para ele ver, se bem que eu não sei o que ela poderá fazer com esses pequenos punhos fofuchos. Bliss ainda está tentando entender toda essa situação como qualquer um faria. Ela está tentando descobrir como permanecer viva no território inimigo. Se ela morrer novamente, voltará ainda mais jovem. Se voltar, é claro. Então é imperativo que ela se adapte, pelo menos até ser grande o suficiente para usar seus poderes novamente. Felizmente, Nick e Birran são facilmente encantados pela adorável bebê. Apenas de ele segurar os dedos deles, faz com que eles fiquem encantados por ela. É uma grande mudança de suas vidas passadas. Até porque, Birran adorava causar o máximo de dor possível em suas batalhas. Difícil saber o que ele faria se soubesse que o bebê em seus braços era, na verdade, uma guerreira viajante do tempo jurada à destruição de seu clã. Birran corre para apresentar o bebê para Vahen Wolf, outro espada do Mar Negro. É um cara um tanto quanto elegante. Na vida anterior de Bliss, Vahen foi quem deu o golpe final. Mas agora ele está tão encantado com a bebê quanto Birran. Ele é o terceiro a comentar sobre a semelhança dela com seu senhor. Bliss ignorou isso até agora. Mas quando se vê no espelho, ela fica horrorizada ao descobrir que eles estão certos. Ela é a imagem cuspida e borrada de seu inimigo jurado e rei demônio. Ele se chama André Lucas Branche. Por acaso ele está saindo do banho. Os outros assumem que o bebê deve ser dele. Verdade seja dita. Basta olhar para eles. São idênticos. Mas o senhor Lucas os reprime imediatamente e manda Birran jogar o bebê fora. Esse sim parece condizer com a realidade. Bliss não leva muito bem a ideia de ser jogada fora. Ela fica realmente brava. Exceto que sua forma de ficar brava é basicamente estender as mãos para eles com um monte de ruídos de bebê babão. Isso realmente será um longo tempo. De alguma forma, seu pequeno grunido de bebê conquista o rei demônio, depois de abraçá-la uma vez. Ele decide manter ela por um pouco mais de tempo, pelo menos até ele conseguir descobrir por que os olhos do bebê são vermelhos. Ele dá a ela o nome de Eleanor. Ele a entrega para as empregadas da mansão para guardar com segurança. Depois de toda a agitação da noite, o bebê Bliss ou Eleanor está exausto. Então eles se afastam para dar a ela uma chance de tirar uma soneca. Enquanto os dois estão sozinhos, uma das empregadas se apresenta como Márcia. Ela deita ao lado dela enquanto dorme. Todas as empregadas parecem muito animadas em ter uma menininha para mimar, especialmente porque ela é a primeira criança a chegar e não ser enviada diretamente para o dormitório, pelas memórias de Bliss. Ela sabe que o dormitório costumava servir como lar para órfãos que eram então treinados para lutar por Lucas como armas humanas, aqueles que não atendiam aos seus padrões. Eram expulsos ou mortos. Então realmente é uma bênção que ela se pareça com o chefe. Caso contrário, quem sabe o que teria acontecido com ela? Pois bem, uma semana depois, Bliss se estabeleceu em sua nova vida na propriedade dos demônios. Para ser honesto, é bastante monótono. Seu corpo de bebê não permite que ela faça muita coisa além de cochilar. Ela até está começando a ficar frustrada com toda essa inatividade. Ela tem tentado convocar um de seus poderes. É uma habilidade que permite que ela veja a longa distância e até mesmo através de paredes. Isso a ajudou a aprender um pouco mais da mansão e como ela funciona. Mas enquanto tentava usá-lo desta vez, ela é interrompida por Varenk e vem visitá-la em seu berço. O primeiro pensamento de Bliss é que ele descobriu sua verdadeira identidade. Um homem de sua força só precisaria de um dedo para matá-la. Então quando ele leva a mão, Bliss tenta convocar seu poder para afastá-lo. Mas obviamente ela falha. Quero dizer, ela falha miseravelmente. É como se ela meio que apenas o enxotasse com um grunido patético. Por sorte, Varenk parece estar de boas. Provavelmente ele nunca iria matá-la mesmo. Ele só queria que ela segurasse sua mão novamente. Para uma gangue de senhores demoníacos. Esses caras realmente são um bando de molengas. Depois de visitar Bliss, Varenk está andando pelos corredores quando esbarra em Lucas que o obriga a falar onde ele estava. Ele diz para Lucas que suspeita que a chegada do bebê seja algum esquema arquitetado por alguém chamado Careja. Lucas então ordena que Varenk a vigie até que ele tenha provas de que não é uma armadilha. Enquanto isso, Birram e Marsha têm brincado com o bebê. Eles admiram como ela é fofa, mas por dentro, Bliss está completamente entediada com eles e realmente cansada de ter um corpo tão pequeno e fraco. Os próximos a visitar a doce bebê são dois dos membros mais cruéis dos Espada do Mar Negro, Barbache e Michaela. Barbache acha o bebê adorável e fica completamente surpreso quando sente como a mão dela é macia. Michaela é a mais seca dos dois e parece menos entretida com a fofura de Bliss. Na verdade, ela é perspicaz o suficiente para notar que a bebê pode entender o que eles estão dizendo. Ela está tão impressionada que até considera adotá-la, apesar de sua admiração com a bebê. Michaela também parece suspeitar que ela possa ser uma espiã enviada por essa figura misteriosa chamada Careja. Bliss fica bem chocada ao ouvir que eles já estão em seu caso, mas antes que possam examiná-la mais de perto, outro membro de sua ordem aparece. Castilho é o capitão deles. Ele parece ser o mais calmo e sensato que apareceu até agora. Bliss se lembra que o capitão é um general astuto com uma mente para a guerra. Foi sua inteligência que sempre a impediu de alcançar Lucas em suas vidas passadas. Também é a mesma inteligência capaz de expor ela nessa vida também. Se alguém pode descobrir sua verdadeira identidade, essa pessoa é Castilho. Mas em vez de suspeitar dela, ele dá um chocolate para ela. Bliss continua pensando que esses caras vão matá-la. Ela até se esquece que é só uma bebê nessa situação. Ela também é facilmente influenciada por doces após receber um chocolate. Bliss felizmente se aproxima dos braços de Castilho e começa a brincar com seu cabelo. Os outros ficam chocados com a cena. Qualquer um que ousasse tocar o capitão assim, normalmente seria morto imediatamente. Bliss também sabe o quão perigosas são suas ações. Mas ela não consegue se controlar. Essa é a única forma que seu pequeno corpo tem para se comunicar afinal, De repente, Marcia, empregada, corre e tenta impedir Castilho de dar doces a ela. Ela fala que chocolate não é bom para bebês. O bebê então é devolvido para Marcia. Aparentemente, ele também suspeita que Bliss um dia crescerá para prejudicar o chefe deles. Ele adverte Marcia que se isso acontecer, ela também será responsabilizada. A maneira como a empregada cuida dela e a protege, faz Bliss se lembrar de tudo que ela perdeu em suas vidas passadas e do quanto ela anseia por um amor materno. Após a visita, parece que o receio de Bliss sobre Castilho foi confirmado. Seus aliados não perceberam. Mas quando o capitão segurou o bebê, ele captou sua energia. Castilho vai direto para o escritório de Lucas e fala que a criança tem um talento para magia, se ela for criada corretamente. Ela poderá se tornar a arma mais forte do exército demoníaco e até mesmo elevar a monarquia a patamares mais altos. Ele até sugere renomeá-la para algo que corresponda ao nível de seu poder. Enquanto estão tendo essa discussão, Bliss está sonhando com sua vida passada. Na sua vida original onde ela era feliz com seu amante Edwin. Mas agora após tantas regressões, ele nem mesmo sabe quem ela é só por causa desse cara. Em toda a sua vida. Ela lutou tão arduamente para impedir que o mundo fosse destruído. Ela acorda em lágrimas com as empregadas tentando descobrir o que aconteceu. Todos basicamente a elogiam o tempo todo dizendo o quanto ela é bonita até mesmo quando ela chora. Até que Lucas entra no quarto e ordena que voltem ao trabalho. Ele pergunta por que há tantas empregadas para cuidar apenas de uma criança. Elas respondem que uma criança de seu senhor precisa de mais cuidados do que um bebê normal. Ele rapidamente as corrige dizendo que a bebê não é sua filha. E faz com que prometam não cometer o mesmo erro novamente. Bliss ainda sobrecarregada pelo trauma de seu sonho. Não consegue evitar as lágrimas novamente. Marcia tenta acalmá-la, mas é tarde demais. Ele pergunta por que ela está chorando. E quando a pobre empregada diz que não sabe, ele a chama de inútil e diz que ela é ruim no trabalho. Isso parece um pouco cruel. Bebês choram por centenas de razões. Não sei como ela deveria saber. Enquanto ele avança em direção a elas, Bliss levanta suas pequenas mãos para tentar impedi-lo. Mas ela só fica musmurando com sua linguagem de bebê como de costume. E isso é totalmente impossível de interpretar. Marcia de alguma forma pensa que ela está tentando chamá-lo de papai. Ele não gosta nem um pouco da ideia. Quando ele se aproxima, ela bate em sua mão novamente. Mas eles interpretam isso como um pedido para brincar. Bom, essas pessoas realmente não entendem os bebês. Ele pega sua mão e tenta segurá-la gentilmente para não machucá-la. Ele fica tentando descobrir como lidar com alguém tão pequeno. Vendo que ele está curioso, Marcia sugere que ele tente pegá-la. As outras criadas o encorajam dizendo que uma criança precisa de um bom relacionamento com os pais. Isso é para ser confiante e feliz. É tudo verdade. Exceto, claro, que esses dois são pai e filha. Na verdade, são inimigos jurados. De repente, Castilho aparece do nada para adicionar um pouco mais de pressão junto com o grupo e incentivá-lo a abraçar a bebê. Até que ele cede e a pega. Nesse momento, Bliss faz o possível para não ter um acesso de raiva total tentando acertar seu peito e se libertar, as criadas o convencem de que isso é um sinal de que ela está feliz. Ele a devolve para a marcha sem saber que a pequena bebê que ele segurou está na verdade planejando seu brutal e sangrento assassinato no momento em que ela tiver força suficiente para fazer isso. Ela adormece sonhando com esse dia e acaba perdendo o primeiro e provavelmente único sorriso que Lucas já deu em toda sua vida. Depois de algumas semanas, chegou o dia de uma grande reunião na propriedade do rei demônio. No tempo que passou, Lucas se tornou tão encantado com sua filha adotiva que até a leva para a reunião para sentar em seu colo, o que me parece um pouco demais. Mas tudo bem, seus conselheiros estão bem surpresos. Em vez de passar pela explicação detalhada de como ela acabou ali, Lucas apenas começou a dizer às pessoas que ela é sua filha. Enquanto isso, a pequena Bliss não está facilitando as coisas para ele. Ela continua tentando se libertar, mordendo sua mão e se contorcendo em seu colo até que começa a chamar a atenção dos membros do conselho. Vahen fala que ela parece estar incomodada, mas o pobre Lucas fica iludido pensando que quanto mais ela se move, é porque mais ela deve amá-lo. Ele está tão encantado com ela que ordena a seus conselheiros que a chamem de Princesa Eleanor dali para diante. Ela está conquistando corações à esquerda e à direita, mas tudo que ela realmente está fazendo é tentar dizer a todos o quanto os odeia. Parece que a pequena Bliss não pode fazer nada de errado, então por enquanto, parece seguro assumir que eles não vão matá-la. A reunião finalmente começa, dando para Bliss a chance de aprender um pouco sobre a política inimiga. Mas a primeira coisa que eles querem discutir é o aniversário da grande princesa Raina. A verdade é que o Lucas é só um dos muitos duques sob o controle do Imperador. Raina é a única filha do Imperador e pelo que Bliss se lembra, ela é a razão para o colapso do reino. No futuro, Lucas e Raina irão se casar, mas Raina acabará traindo Lucas. Nesse momento, no entanto, ele ainda está tentando se aproximar dela para que possam obter mais poder com a família real. Mas Lucas está distraído com sua filha adotiva. Isso irrita um de seus conselheiros mais experientes. Ele é o Sr. Cardon. Ele desaprova fortemente a presença de um bebê em sua reunião do Conselho, aparentemente. Ele é o único com algum bom senso por aqui. Mas Mishael e Castilho dão um alerta para ele não ir contra os desejos de seu chefe. Bliss lembra de Cardon como um estrategista genial que mantém Lucas a salvo de ataques inimigos. Então remover ele do grupo agora. Machucaria o duque e também colocaria ela em perigo. Pelo menos enquanto ela estiver ao seu lado, é claro. De repente, o Sr. Cardon menciona o território de Orhan. Esse é um lugar abandonado localizado no sul do continente. É onde os dragões vagam livremente e as leis naturais do mundo não existem. Cardon declara subitamente que o duque deve ir ao território de Orhan para encontrar um presente de aniversário especial para a princesa. Ele tem que pegar algo que mais ninguém tenha visto antes. Parece insano para mim, mas aparentemente. A princesa é muito difícil de impressionar. Se eles querem um bom relacionamento com a família real, então terão que fazer isso. Bliss sabe de suas memórias que outro duque chamado Kramer fará coisas terríveis se colocar as mãos naquele território. O que significa que Lucas tem que chegar lá primeiro. Castilho rejeita a proposta instantaneamente. Então Bliss pula tentando convencer ele a reconsiderar se esfregando contra o braço dele. Se isso funcionará eu não sei. Mas pelo menos chama sua atenção. Para nossa surpresa, é Lucas quem interpreta corretamente suas ações. Por sua vez, ele diz a seu capitão para não ser tão audacioso com o Sr. Cardon. Bliss tenta usar as nenhuma palavras que tem para concordar. Mas isso só sai como mais grunidos. Já o duque simplesmente acha que ela está tentando chamá-lo de um grande pai. Mas não importa se ele não entende completamente o que ela está dizendo. Só pode estar de brinques nessa bagaça. Mas de alguma forma, o Sr. Cardon a entende e traz a conversa de volta ao assunto de Orhan. Os outros estão totalmente certos de que o bebê não tem ideia do que está acontecendo. Isso porque em circunstâncias normais. Nenhuma criança da idade dela seria capaz de acompanhar a política dos demônios. Mas Lucas decide testar suas teorias e dá a sua bebê um papel e uma caneta. Agora eu fiquei de cara com o plano fracassado dele. Esse cara deve ser mais burro do que eu pensava. Que tipo de bebê ele acha que consegue escrever mas não consegue falar? Bliss faz o seu melhor para escrever a verdade de que o território de Orhan trará a eles fortuna e favor real. Portanto, para Bliss, é indispensável que eles ganhem essa terra para que tanto Duque quanto ela tenha um sucesso. Assim, ela consegue escrever algumas letras muito rabiscadas no pergaminho, o que impressiona completamente seu pai adotivo e todos os outros soldados. Eles não têm ideia de como um bebê aprendeu a escrever, muito menos a reconhecer letras. De repente, Bliss percebe seu erro. Certamente levantará muitas questões perigosas se ela de repente mostrar que é capaz de escrever. Então é hora de fazer o que ela faz de melhor. Isso mesmo. A bebê Bliss fica simplesmente fofa. Eles adoram tanto que usam um feitiço para tirar uma foto. Lucas até ordena que continuem tirando fotos fofas de sua filha sempre que surgir uma oportunidade. Com isso, eles até deixaram de lado a questão de ela ser suspeita. Quando eles finalmente voltam ao assunto em questão, Castilho diz que não está convencido só porque a bebê pode escrever. Ela continua tentando se comunicar com eles, mas não consegue. Então eles convocam Marsha na esperança de que ela possa entender um pouco melhor a princesa. Mas a chegada de Marsha não é de grande ajuda. Então em vez disso, eles trazem um menino chamado Theo para ver ela. Ele se apresenta diretamente a Bliss. Theo é um dos órfãos do dormitório. Ele adquiriu uma reputação como líder entre as outras crianças. Bliss se lembra dele também. Quando crescerem, todos os órfãos abandonarão Lucas. Isso claro que não é nenhuma surpresa, considerando que ele literalmente os treina para serem soldados. Todos os órfãos, exceto Theo. Ele permaneceu leal e protegeu o duque pessoalmente no campo de batalha. Castilho explica ao menino que o convocaram para ele seguir as ordens da bebê. Não sei como eles esperam que um menino consiga entender um bebê só porque estão mais próximos em idade. Bliss começa a falar livremente. Os outros pedem para Theo interpretar. Ele diz que a princesa está feliz por ter alguém que a entenda, mas isso absolutamente não é o que ela disse. Acho que esse garoto está apenas dizendo qualquer coisa para deixar Lucas feliz. Bliss então faz um comentário sobre o quão estúpidos os outros são. Theo dá um sorriso disfarçado. Talvez ele possa entender ela afinal. Bliss então tenta explicar tudo de uma vez. E para sua total surpresa, ele entende e comunica de volta para os adultos em grande detalhe. Ela percebe que ele deve ter habilidade de comunicação, um talento que o permite conversar com criaturas e seres que não podem falar por si mesmos, decidindo fazer uso de seu talento. Bliss fala para o garoto que ele deve visitá-la frequentemente. Ela espera torná-lo seu próprio subordinado. Castilho como de costume. Parece ter suspeita no sangue. Ele duvida que Theo esteja dizendo a verdade. Lucas também não acredita nele. Em seu discurso a respeito do território de Orhan, ele mencionou anões com um grande combate em escala, mas todos os outros no reino. Naquele momento eles acreditam que os anões estão extintos, então naturalmente ele acha que o menino está mentindo. Aparentemente. Havia algo horrível conhecido como política de erradicação racial quando o imperador do século anterior aprisionou e tentou extinguir toda a raça dos anões. O que eles ainda não sabem é que houve alguns que sobreviveram e acabaram no território de Orhan. Parece que vai ficar por conta de Bliss a responsabilidade de salvar seu novo intérprete da ira de seu pai. Na moral, eu não sei por que estou falando ele de pai dela, mas já foi. Theo fala por si mesmo determinado a provar seu valor ao duque. Então ele sugere que tragam um animal ou outra criança para ele traduzir. Mas antes ele diz que a coisa mais importante é ter fé na Bliss em tudo que ela diz. Bliss está encantada por ter alguém não apenas para entender mas também para defender ela. Ela se arrasta até ele para dar-lhe um abraço. Ela gosta tanto dele que pede para dar um passeio nos jardins. Logo Theo é interrompido da brincadeira enquanto ela está sendo bem fofa. Isso obviamente também atrapalha Bliss que está tentando conquistar Theo para o seu lado, sendo o pai ciumento que é. Lucas lança um olhar malévolo para ele por se aconchegar com sua filha. Vale lembrar que foi agora pouco que esses dois estavam acusando Bliss de ser uma espiã e é incrível o que alguns olhares fofos e linguagem infantil podem fazer com homens adultos e fracotes. Bliss, sabendo que Theo vai ouvi-la, pede para ele parar de brigar. Ela fala que ama seu pai acima de tudo. Quando Theo relata isso para o duque, imediatamente se acende um sinal verde. Como Suela já sabia, isso já está se mostrando uma ótima ferramenta para Bliss. Ela não precisará mais agradar a todos para conseguir o que quer. Agora ela tem efetivamente um microfone humano. No entanto, quando Theo também relata que Bliss pediu para dar um passeio com ele, Lucas pensa basicamente que ela o convidou para um encontro. Lucas diz que não nem que seja sobre o cadáver dele. Bliss tenta dizer a ele através de Theo que obviamente não é isso que ela quis dizer. Mas acaba sendo inútil. Então ela muda de tática. Se ele não deixar que eles saiam para um passeio, ela jura nunca mais chamá-lo de papai pelo resto da vida. Uma bebê que é fofa é muito bom. Mas uma que faz chantagem é mais que bom. O grande duque acaba cedendo ao ouvir o que Theo repassou. Então os dois finalmente conseguem um tempo sozinhos. Inicialmente, Bliss agradece a Theo por traduzir e pergunta se ele está cansado depois de lidar com adultos idiotas. O pobre garoto provavelmente está chocado por ouvi-la falar assim de alguns dos guerreiros mais elitistas do exército demoníaco. Mas não é bem isso. Ele na verdade é grato. Ele se sente em dívida com o duque por ter acolhido ele e criado quando ele não tinha para onde recorrer. Mas não é como se fosse de graça. Afinal, se ele falhar em ser útil para o exército, ele pode ir para a cidade dos pés juntos. Mas Theo diz que gosta disso porque significa que ele pode retribuir tanto quanto recebeu. Honestamente, eu não sei não. Ele é apenas uma criança e claramente foi doutrinado para pensar que ser um soldado infantil é algo digno de honra. Mas agora suas perspectivas melhoraram ainda mais como tradutor da princesa. Ele encontrou outra maneira de ser útil que é um pouco menos perigosa. Bem, isso é desde que o duque não pense que ele está namorando sua filha. Mas para nossa nada surpresa, ele realmente ainda está desconfiado. Warren e Castilho seguem nos jardins para escutá-los, mas eles também vieram para entregar as boas notícias. Uma comitiva foi aprovada para ir ao território de Orhan, taindo exatamente como Bliss queria. Além disso, Theo foi nomeado como seu assistente pessoal. Isso para que ele possa tanto traduzir quanto proteger ela de qualquer perigo. Encantado por ser útil, Theo jura proteger a princesa com sua vida e fazer tudo o que puder para servir tanto a ela quanto a seu chefe. Bem, parece que a situação de todos melhorou significativamente e é tudo graças a Bliss. Alguns dias depois, Theo e Bliss estão no jardim comendo raspas de gelo. Eles já são os melhores amigos embora isso seja porque Bliss quer assim. Ela está determinada a conquistá-lo não importa o que seja necessário. Até agora isso inclui encher ele de qualquer prato que ele goste. Dizem que o caminho para o coração de um homem é através de seu estômago. Afinal, ela até deu a ele um quarto na propriedade bem ao lado do dela. Depois da comida e da roupa miseráveis do orfanato, ele pode se sentir no paraíso. Pois bem, enquanto eles estão conversando, Barbacha corre para se juntar a eles. Ele estava ansioso para dizer oi para Bliss. Mas Bliss, que não foi nada gentil, manda dizer para Barbacha sair de sua vista e parar de ser tão intrometida. O pobre Theo tem que traduzir isso para algo um pouco mais educado. Na verdade, Barbacha está a caminho do dormitório porque está encarregado do treinamento de hoje. Bliss não se importa nada com o treinamento das crianças, mas ela parece ter um motivo oculto. Ela coloca sua expressão mais fofa e pergunta a Barbacha se pode ir junto. Então é claro que ele diz sim, até porque que só serão as crianças que vão estar treinando. Bliss imagina que pode encontrar uma maneira de usá-las a seu favor. Mas quando chegam ao dormitório, tem uma visão desanimadora. É muito pior do que ela esperava. Eles entram e encontram as crianças em crise. Uma das crianças parece estar mal. É lamentável que Barbacha entre bem naquele momento e veja uma garota desmaiada no chão. Ela aparentemente está com algum tipo de febre e parece bastante sério. O peito dela está inchado e o pescoço todo vermelho. Uma das crianças sugere que a sopa no almoço tinha um cogumelo venenoso e que ela ficará bem se conseguirem um antídoto. Barbacha pensa que eles só estão mentindo e avisa que se alguém for pego, também será expulso. Convenhamos que é uma coisa bastante cruel de se dizer quando há uma criança desmaiada no chão. Theo diz a ela que esse tipo de coisa acontece muito. Se as crianças não melhorarem, não importa qual seja a doença, elas serão expulsas. Porém, ainda assim, eles acham a vida ali melhor que estar jogado na rua. Bliss pede para Theo levá-la até a garota doente. Ela reconhece os sintomas de envenenamento, mas não é da sopa. Ela nota que é de alguns cogumelos venenosos. Eles são famosos por te deixarem mais forte se conseguir suportar o veneno. Você teria que ser muito durão para fazer isso sozinho, especialmente quando criança. É claro que as outras crianças também sabiam, mas elas estão apenas encobrindo por medo. Nenhuma delas quer ser enviada de volta de onde vieram. Bliss precisa pensar rápido. Ela tem magia de cura e talvez consiga salvar a garota usando isso. Mas isso vai despertar muitas suspeitas se descobrirem que uma criança tão jovem pode usar habilidades assim, ela ainda está em dúvida quando a garota de repente a agarra e implora para ser salva. Então ela realmente não tem escolha. Ela não pode simplesmente virar as costas e ignorá-la depois disso. Então Bliss se aproxima e dá a ela um pouco de sua energia de cura bem na miúda. Barbache enquanto isso, está falando com as outras crianças. Mas Theo está vendo tudo. Felizmente ela tem sucesso e a garota fica se sentindo bem. Então ela faz com que Theo diga Barbache em seu nome para não intimidar nenhuma das crianças saudáveis, senão ela contará ao pai dela. É uma jogada ousada considerando que todos viram a criança literalmente sem fôlego no chão agora há pouco. Mas essa é a nossa garota Bliss. Ela não tem muito poder, mas tem muita coragem. Ela também diz a ele para limpar o dormitório e alimentar as crianças com comida melhor, senão ela não vai mais gostar dele. Você pode pensar que um membro treinado da guarda pessoal do Duke não seria tão facilmente influenciado por uma criança pequena. Mas muitas coisas absurdas aconteceram desde que Bliss apareceu. Na hora de brincar à noite, Bliss está um pouco encucada. Theo a viu literalmente fazer magia em uma criança moribunda. Mas ele não mencionou nada. Ela está meio preocupada que sua lealdade a Lucas irá aumentar e ele contará o que aconteceu. As coisas parecem meio estranhas entre eles. Theo parece prestes a dizer algo quando de repente. Lucas juntamente com Barbache e Michelle invadem o quarto dela. Lucas está furioso que Theo a levou ao dormitório. Isso parece bem injusto. Não é exatamente o tipo de lugar para levar uma criança, mas que foi construído para crianças. Porém, Lucas também está bravo com Theo por não impedi-la. Seu papel é unicamente de cuidar dela. No entanto, ele a levou para um lugar perigoso. O menino se desculpa imediatamente. Nessa hora, parece que Lucas está determinado a punir o garoto inocente. Então, mais uma vez, Bliss tem que intervir. Ela comanda Theo para repetir exatamente suas palavras. Então, ele diz ao seu chefe que Bliss ficou muito satisfeita com o dormitório e quer visitar mais vezes. Claro que isso é o oposto do que ela disse para Barbacha. Por uma vez, seu pai bate o pé no chão e fala para ela não ser teimosa. Ela aposta mais alto no jogo e tenta encantá-lo, em vez de visitar mais vezes. Ela fala que gostou tanto que quer morar lá porque é algo que seu pai fez. É por isso que ela não poderia deixar de amar. Eu realmente não faço ideia do porquê isso funciona, mas é fato que funciona. Lucas aceita o pedido da sua bebê, mas obviamente, eles vão manter todo o luxo da vida de princesa dela. Michelle é encarregada de arrumar e montar um quarto lindo só para ela. Não sei onde isso vai dar, mas bem, Bliss está esperando que ao estar no dormitório, Lucas irá começar a cuidar melhor dos órfãos com quem ela está morando. Pelo menos é o que ela está pensando. Isso é até Lucas anunciar que também vai se mudar para lá, falando sério. Tenho a sensação de que isso está prestes a dar muito errado. Mas no final, ela faz um acordo para morar sozinha no dormitório, mas isso será apenas por uma semana. Eles rapidamente preparam um quarto lindo para ela e concordam em deixá-la com as outras crianças sem interrupções durante toda a semana. Só vamos ver quanto tempo isso vai durar. Desde o primeiro dia, ela já alcançou metade do que esperava apenas vivendo no dormitório. Tudo foi completamente limpo. As crianças puderam dormir em camas confortáveis e comer comidas boas. Todos sabem a quem agradecer por essa nova vida. Alguns dias depois, as crianças do dormitório estão reunidas para jantar, com Bliss na parte principal da mesa, entre as crianças está Zélia. A garota cuja vida ela salvou há pouco, ela até trouxe um presente para agradecer. O presente acaba por ser nada menos que um ovo de dragão. A pergunta maior é como diabos uma criança orfa acabou com uma coisa dessa em um orfanato. Não sei se ela poderia ter vendido e se tornado milionária, mas como eu não sei de nada. Vamos seguir. A garota claramente não tem ideia do que está dando de presente. Bliss está prestes a contar para ela, mas em meio a toda a celebração, na mesa há uma criança que não parece tão grata. A criança diz aos outros para não se acostumarem com esse tratamento. Até porque, isso só vai durar enquanto a bebê estiver ali, e o fato é que ela estará fora em uma semana. Na verdade, ele até tem um ponto, mas não precisa ser tão mal-humorado. O nome da criança é Alex. Ele é de uma família nobre que caiu em ruína. Deve ser por isso que não é tão fácil impressioná-lo. As outras crianças tentam calar ele. Mesmo que Bliss não se importe com isso, ela apenas diz para todos ignorá-lo e aproveitar a comida. Mas Alex se levanta e começa a gritar com ela. Ele não suporta o fato de ela ter tido sorte e diz que ela não é diferente deles. Theo entra no meio e intervém. Alex se volta para ele e diz para ele parar de mandar em todo mundo. O pobre garoto realmente tem problemas com todos, mas em vez de se deixar levar por suas provocações, Bliss manda dizer para ele calar a boca e comer um chocolate. Ela tira um chocolate de sua bolsa e oferece para ele. Alex, que está muito mal-humorado para aceitar, apenas sai bufando. Eu tenho certeza que essa não será a última vez que o veremos. Mas enquanto isso, Lucas tem revisado repetidamente os escritos de sua filha. Parece que ele só sente falta dela, mas algo o incomoda. Então ele chama Castilho para fazer uma consulta. Quando ele aparece, só dá para descrever ele como tio Patinhas. Sério, ele está com uma camisola coberta de pintinhos. Pois bem, Lucas mostra o papel para Castilho, que fica bastante chocado. A caligrafia dela melhorou muito desde a última vez que ela escreveu. Ela fez um inventário completo das coisas no dormitório que precisavam ser consertadas. Como gerente-chefe do dormitório, eles pediram a Castilho uma atualização de como a situação está evoluindo. Ele fica feliz em relatar que as crianças estão realmente muito mais produtivas atualmente. Quem diria que se você tratar as pessoas bem, fazem elas realmente trabalhar melhor? Eu sempre achei que seria o contrário. Deixando a ironia de lado, já de volta ao dormitório. Theo parece ter se sentido negligenciado depois que a princesa ofereceu chocolates e comida para todos os outros órfãos, para garantir que ele se sinta valorizado. Bliss oferece uma caixa inteira de chocolates para ele. Ela agradece a seu assistente por todo o trabalho árduo. Ela promete continuar o mimando com tudo o que puder. Ela fala para ele ficar ao seu lado até que ela possa dar coisas melhores. Isso está com aroma de suborno. Mas ele merece. Com certeza ele tem dificuldades para tentar traduzir os comentários rudes dela para algo que não o faça levar uma surra.